O sistema TVRO, que passou a ser transmitido em maio de 2022, é um sistema de TV gratuito, proveniente de uma política pública, que garante o acesso de TV aberta a todo o povo brasileiro. Não deve ser confundido com os sistemas livres das TVs por assinatura que foram comercializados nos últimos anos. Esse sistema não é um novo livro. É um sistema de canais abertos gratuitos via satélite. De graça hoje, de graça sempre. Os canais pagos continuam sendo um produto das operadoras de TV por assinatura.